Boa tarde, hoje é terça-feira, 22 de março, e você confere agora as notícias aqui do Senado. O Senado pode votar hoje a lei em Riborel para aumentar a proteção de crianças e adolescentes contra a violência doméstica e familiar. A sessão está marcada para as quatro da tarde. Vamos então conferir a pauta completa da reunião de hoje à tarde. O primeiro item da pauta é a medida provisória que autoriza a prorrogação, até novembro de 2022, de 215 contratos temporários de médico veterinário no Ministério da Agricultura e de 55 contratos temporários no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também pode ser votado o projeto que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. É a chamada lei em Riborel, como a gente já havia dito. Fotógrafos profissionais e repórteres cinematográficos podem ser beneficiados com um projeto que isenta de impostos equipamentos de até R$ 50 mil necessários a essas profissões. Os senadores também podem analisar projeto que dá prioridade no acesso a órteses, próteses e tecnologias assistivas para a pessoa com deficiência em idade escolar. E está prevista também a votação do projeto de resolução que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Índia. Em 2019, antes da pandemia, os dois países fizeram entre si trocas comerciais de cerca de US$ 7 bilhões. Hoje, mais cedo, a nossa equipe conversou com a relatora do projeto de lei de combate à violência contra crianças e adolescentes, senadora Daniela Ribeiro. A iniciativa é chamada de lei em Riborel para lembrar o assassinato do menino ocorrido no Rio de Janeiro em 2021. A mãe e o padrasto de Henry, o ex-vereador doutor Jairinho, estão sendo julgados pelo crime. É uma lei Maria da Penha para crianças e adolescentes. É a lei em Riborel. Lei é essa que vem cuidar especificamente de mecanismos, cria mecanismos, né? Que vem cuidar da proteção à criança e adolescente nos crimes de abuso, de assédio, principalmente de violência contra a criança e adolescente. O senhor pode me dar um exemplo, assim, dos mecanismos que vão ser criados? Então, assim como a lei Maria da Penha, o afastamento, a proteção, o afastamento do autor, é a possibilidade de fazer com que a criança e o adolescente possam ter a possibilidade de denunciar e ter, assim como fazer a denúncia, poder ter a proteção imediatamente, fazer com que o agressor possa ter o distanciamento, ter a proteção do poder público no que diz respeito a eles terem casas, terem apoio, casas de apoio, para poder ficar distante do agressor. Terem também aqueles que forem, que fizerem a denúncia, que não seja a vítima, que fizerem a denúncia também, ter a proteção ao seu nome, o sigilo. Então, são situações que são bem parecidas com a lei Maria da Penha, mas, nesse caso, para a criança e o adolescente. É algo que a gente precisava muito, também ter delegacias especializadas, que é algo que é extremamente necessário. O acompanhamento de profissionais especializados para que essas crianças e adolescentes sejam protegidas e sejam acompanhadas até o final, no que diz respeito até a parte do judiciário, que vai acompanhar. Então, são só exemplos dados aqui do que significa essa nova lei. Quanto à guarda desses menores que sofrem violência, existe alguma coisa prevista? Então, no caso, se eles for no âmbito da própria família, do seu familiar, e a justiça, junto com o Ministério Público, decide, aguarda-se, uma família, vamos dizer, célula, ou seja, uma família próxima. Isso tudo com acompanhamento, mais uma vez, quero dizer, do Conselho Tutelar, todo o Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, tudo com acompanhamento. O relator do projeto de resolução que criou o Grupo Parlamentar Brasil-Índia também conversou com a nossa reportagem. O senador Nelsinho Trad falou sobre a importância de estreitar a amizade entre os dois países. O Grupo Parlamentar Brasil-Índia tem a finalidade de procurar estreitar os laços diplomáticos através dos parlamentos dos dois países, até porque nós temos atrás desse fortalecimento um incremento nas ações de negócio. São mais de 7 bilhões que estão em jogo e nós não podemos deixar de tratar bem o nosso parceiro que desenvolve conosco o potencial de desenvolvimento econômico, social, de geração de emprego e renda. A Índia também, assim como o Brasil, faz parte do BRICS e nós temos que cada vez mais proporcionar elementos para fomentar essa relação. Dentro da área do agronegócio, especificamente aqui para nós, dentro da área da ciência e tecnologia, no que tange à saúde com a questão das vacinas que foi muito demandada agora nesse período da Covid, ou seja, o Brasil tem muito a oferecer para a Índia e a Índia para oferecer para o Brasil. Agora vamos falar sobre o projeto que amplia o porte de armas para colecionadores, atiradores e caçadores. O relator da matéria, senador Marcos Duval, reuniu-se hoje com integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. A reunião foi no gabinete do senador Marcos Duval. O projeto está em debate na Comissão de Constituição e Justiça. Já teve quatro relatórios, chegou a entrar na pauta para votação, mas ainda não houve acordo em relação ao texto. Ao final da reunião, os senadores comentaram o assunto. Nós estamos aqui conversando sobre esse projeto que trata exatamente da regulamentação do uso de armas por integrantes de clubes de atiradores e caçadores, mas que aqui no Senado e já na própria Câmara abriram demasiadamente a possibilidade de acesso das pessoas a armas de fogo, estenderam, inclusive, o porte de arma, a possibilidade da pessoa andar armada em qualquer lugar para diversas categorias profissionais que precisam ser efetivamente analisadas, se há essa necessidade ou não, que elimina aquela capacidade que a polícia tem de rastrear as cápsulas, rastrear as armas para identificar situações de crimes que aconteceram. Então, nós achamos que o momento que o Brasil vive, onde, inclusive, hoje é muito mais importante a gente falar da fome, de garantir acesso das pessoas a uma renda, uma alimentação, do que está discutindo armas, nós, primeiro, achamos que é inadequado. E, segundo, achamos que, da forma como está, esse projeto não deve ser aprovado. Aqui ficou mais ou menos entendido e acordado que será feita uma comissão de senadores para ver se é possível algum entendimento. Se não houver, nós, da oposição, vamos votar contrariamente a essa medida. Foi uma reunião extremamente importante, com a presença do relator, de senadores que são favoráveis ao projeto, senadores que são contrários, e uma reunião como essa é uma reunião de trabalho. Você não consegue pregar para convertidos. Quem é absolutamente contra a flexibilização das armas, contra a ideia do projeto, vai continuar contra. O que a gente precisa, numa reunião como essa, procurar avançar é naqueles pontos onde é possível a construção de entendimento, a convergência. E, quando não há ambiente para construir entendimento, Então, o caminho do processo legislativo é o caminho de encontrar uma proposta de entendimento sobre procedimentos. Como vencer os extremos num ambiente de debate legislativo? É fazendo o acordo de procedimentos. Nós, a reunião começou apenas com as divergências, mas, no final, ela encerra com uma proposta de entendimento sobre procedimentos. Acho que agora as partes vão, cada uma, produzir a sua compreensão do acordo possível e vai trazer para uma segunda reunião com o relator e outros senadores para tentar fechar o entendimento. Mas a reunião de hoje, eu entendo que ela foi absolutamente produtiva porque ela deu o caminho para a construção de um entendimento. Nós tivemos uma reunião extremamente produtiva. Os pontos contrários de alguns senadores, a gente colocou com a possibilidade de acatar, mas não na forma como foi colocado, mas fazendo algumas mexidas, vamos dizer assim. É uma pauta muito polêmica, é uma pauta que requer muita tranquilidade, muita neutralidade para você não ir para os extremos. Então, a gente também não pode tirar o direito da sociedade que quer ter a sua arma, que seja para caçar, que seja para colecionador, que seja para atirador esportista. A gente não pode pensar que um dia o Brasil, que sempre recebe medalha de ouro no tiro esportista, de repente a gente acabar com esse esporte no Brasil. Então, é de muita responsabilidade. A gente também não pode achar que qualquer um pode ter acesso a essa arma. Uma pessoa que tem um desequilíbrio, que acabar usando esse equipamento de forma ilícita, criminosa. Então, tem que ter as penalidades. Você tem que ter... O Estado autoriza você estar com a arma, mas qual é a sua obrigação a partir de agora? É ter um local de armazenamento, é um local... Você tem que ter um período X de treinamento para poder manter aquele registro. Você precisa apresentar ao Exército. Então, a gente está criando, regulando e criando esse projeto de lei para dar essa tranquilidade jurídica para os CACs, que hoje eles não estão em nenhum projeto de lei. E eles estão, na verdade, à margem, né, nesse local cinzento, nem no branco, nem no preto. E a gente precisa trazer eles para ter essa segurança jurídica. Agora vamos conferir a agenda de atividades das comissões para esta tarde no Senado. Às duas e meia da tarde, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, pode ser votado o projeto que permite a inclusão do nome do cônjuge nas contas de luz e água, por exemplo, para comprovação de residência. E às sete da noite, haverá a instalação da frente parlamentar pelo desarmamento com a eleição da comissão executiva do grupo. A comissão de infraestrutura ouviu nesta terça-feira dois indicados para a diretoria da Anatel, mas a votação pelos membros da comissão ficou para a semana do dia 4 de abril, quando haverá esforço concentrado do Senado para a votação de autoridades. Carlos Manuel Baigorre é economista e funcionário de carreira da Anatel desde 2009. Em novembro de 2020, passou a fazer parte do Conselho Diretor e em dezembro do ano passado foi indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar a presidência do Conselho. O TCU chegou a pedir a suspensão da sabatina dele ao Senado por suposta ilegalidade técnica na indicação. Mas na manhã desta terça-feira, o ministro que concedeu a medida cautelar encaminhou uma nova decisão ao presidente da Comissão de Infraestrutura. A partir da evolução do entendimento, reformulo nos termos da concessão da medida cautelar referida pela unidade técnica para os seguintes efeitos. Letra A. Autorizar o ato de indicação de Carlos Manuel Baigorre para ocupar o cargo de presidente do Conselho Diretor da Anatel encaminhado ao Senado Federal por mensagem presidencial de número 683 de 14 de dezembro de 2021, desde que, no prazo de cinco anos, se inclua também o período em que o indicado atuou como conselheiro da Anatel. Como membro do Conselho Diretor da Anatel, Carlos Manuel Baigorre foi relator do edital do leilão 5G. Entre os desafios que virão, Baigorre citou implementar o 5G, coibir o telemarketing abusivo e levar conexão aos desconectados. O maior desafio que nos apresenta é o desafio de levar conexão aos desconectados. Esse é um desafio que a sociedade toda brasileira exige de nós e a sociedade pode contar com a atuação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na luta pela conectividade. Diversas são as leis que foram aprovadas no Congresso Nacional para ajudar a levar conectividade a todos os brasileiros. Menciono aqui a Lei nº 13.879, de 2019, que fez a reforma da Lei Geral de Telecomunicações. A Lei nº 14.108, que zerou os valores da taxa de Fistel e contribuição de fomento à rádiofusão pública das estações de comunicação máquina-máquina. A Lei nº 14.109, que fez a reforma do Fust e hoje foi publicado o decreto sobre o Conselho Gestor do Fust, um recurso que há mais de 20 anos vem sendo arrecadado pelo setor e que pode ser utilizado para levar conectividade aos desconectados. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra de Oliveira, indicado para a vaga de membro do Conselho Diretor da Anatel, também falou sobre os desafios para os próximos anos. Em relação às escolas, nós também temos o desafio do Fust. O Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações foi aprovado pelo Congresso Nacional. O decreto do seu regulamento foi publicado hoje no Diário Oficial e a gente acredita que no segundo semestre deste ano os recursos já vão chegar aos cidadãos brasileiros, sendo que uma das prioridades é o atendimento de escolas. Por decisão do presidente da comissão, senador Dário Berger, os indicados serão sabatinados e votados no dia 5 de abril, na Semana do Esforço Concentrado. As mudanças climáticas vêm tornando mais frequentes os eventos extremos em diversas regiões do país. A necessidade de adequar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil às demandas das populações ameaçadas foi mais uma vez pauta do ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional. Sol forte, represas vazias, um tormento para quem precisa percorrer quilômetros em busca de água. Enquanto isso, no mesmo país, chuvas em excesso colocam em risco moradores das encostas e interrompem a circulação entre as cidades. O que fazer para se antecipar às tragédias e proteger os mais necessitados? Para o presidente da comissão, senador Fernando Collor, a preocupação com as mudanças climáticas entrou na agenda do país já no início da década de 90. Há exatos 30 anos, tive a honra de recepcionar na qualidade de presidente da República autoridades de mais de 170 países na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a nossa Rio 92. Aquele evento histórico representou um marco no debate sobre temas ambientais e um divisor de águas na adoção de compromissos internacionais na matéria. Os representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento Regional destacaram a importância do trabalho de conjunto em três níveis e da pesquisa de dados sobre as causas que levam aos riscos de desastres. Um grande trabalho que nós temos que fazer, e é um trabalho continuado, é o trabalho de fortalecimento dos órgãos municipais e defesa civil principalmente. Nós temos algumas questões que estão relacionadas à estrutura das defesas civis nos municípios e um problema muito importante é a troca e a rotação das pessoas que trabalham na defesa dos municípios. Toda vez que assumo uma nova gestão, troca-se praticamente toda a equipe, nós temos que recomeçar um trabalho e para fazer frente a isso, a gente tem tido uma das iniciativas que nós desenvolvemos, foi o desenvolvimento de capacitações. Os recentes desastres que nós tivemos na Bahia no final do ano de 2021, Minas Gerais no início desse ano, São Paulo no final de janeiro, início de fevereiro, e mais recentemente em Petrópolis, colocam sempre essa questão de desastres e de fatalidades na agenda central de todos que estão envolvidos no país e mostram o quanto é importante nós olharmos para os desastres que acontecem para aprendermos com esses desastres de que maneira que nós podemos fortalecer o sistema para tomar outras decisões. Em tempos de mudanças climáticas, o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil assume relevância estratégica. Estamos convocados a debater e a adotar com urgência aperfeiçoamentos em nossas estratégias de defesa civil de maneira a melhor prevenir a perda de vidas humanas e diminuir os danos causados pelas alterações do clima. Vai até o dia 6 de maio a consulta pública sobre a modernização do processo administrativo e tributário. As sugestões serão analisadas pela Comissão de Juristas, criada para essa finalidade pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O relator da comissão diz que o objetivo é simplificar as normas existentes e reduzir o número de ações que chegam ao Poder Judiciário. A comissão estará atenta a definições processuais e procedimentais que simplifiquem o contencioso administrativo e judicial tributário e favoreçam a sua sistematização, padronização de ritos e unificação de entendimentos. Definições processuais e procedimentais que, na medida do possível, sejam aplicáveis ao contencioso administrativo em matéria de direito administrativo e direito tributário. Enfim, busca-se, buscar-se-á com isso, atualizar a legislação, adaptá-la ao novo Código de Processo Civil, fortalecer o sistema de precedentes judiciais e administrativos e implementar soluções alternativas de autocomposição que reduzam a litigiosidade, que reduzam a grande litigiosidade que ocorre no Brasil. As propostas para a modernização dos processos administrativo e tributário podem ser encaminhadas para este e-mail que aparece aí na sua tela. No dia 30, a comissão realiza audiência pública às 10 da manhã com especialistas tributários. Nas últimas eleições, as redes sociais foram praticamente inundadas por informações falsas, as fake news cada vez mais sofisticadas. Um fenômeno capaz de influenciar milhões de cidadãos, com graves prejuízos para a democracia. Afinal, como enfrentar esse problema? Este é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma de suas mensagens diárias, liderando a luta contra os invasores russos. Nesta imagem de rede social, o mesmo rosto, a mesma voz, manda os soldados abandonarem as armas. O letreiro avisa. É deepfake, informação falsa, produto da inteligência artificial. Essas são imagens de eleições passadas. Papéis pelo chão, carreatas com bandeiras, pessoas votando nas sessões eleitorais. Hoje, o cenário da disputa mudou. As mensagens e discursos estão na internet, nos celulares, e muitas delas são mentirosas, com um grau de sofisticação que é praticamente impossível de distinguir. Por isso, o professor de marketing político Manuel Vitorino recomenda cautela antes de tudo. O público precisa entender o momento que estamos vivendo, em que tudo que for visto deve ser verificado em mais de uma fonte. Então, antes de tudo, é o entendimento do que eu estou vendo e chegou pela internet pode não ser verdade. Inclusive num veículo de comunicação tradicional, que muitas vezes ele acaba por tendo que levar uma informação com muita brevidade, ele mesmo não tem o tempo de checar a informação. Criada para apurar o fenômeno nas eleições de 2018, a CPI mista das fake news foi interrompida por causa da pandemia, mas chegou a ouvir o blogueiro Alain dos Santos, acusado de disseminador de notícias falsas, hoje nos Estados Unidos. Não há garantia de reabertura da comissão este ano, mas o presidente, senador Ângelo Coronel, aponta alguns avanços. A CPI de combate às fake news já teve um grande fruto com a edição do PL 2630, que foi chamado de PL de combate às fake news, foi aprovado no Senado, está numa comissão especial na Câmara dos Deputados, que deverá ser votado ainda esse mês de março, e, consequentemente, após a sua votação na Câmara, voltará para o Senado, que é a casa determinativa. O projeto do senador Alessandro Vieira estabelece normas relativas à transparência das redes sociais, aponta a responsabilidade dos provedores e estabelece sanções para o descumprimento da lei. O Senado acaba de firmar uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para combater as fake news nas próximas eleições. O TSE, por sua vez, vai contar com a colaboração de dezenas de agências de checagem de notícias. Isso pode não resolver tudo, mas é um passo na direção certa. Para o eleitor, fica o alerta. Não deixe de checar as informações, sobretudo aquelas que chegam pelas redes sociais. Na nossa página na internet, você mesmo pode clicar Fale com o Senado, em seguida Fato ou Fake, e escrever mensagem sobre a informação duvidosa. Se o cidadão tiver alguma informação que ele quer checar, principalmente nesse período de eleição, porque a gente sabe que fake news vai rolar à vontade agora, né? Então, se o cidadão tiver interesse, tiver a vontade de saber o que está acontecendo em relação àquilo ali que ele recebeu no WhatsApp, no Facebook, qualquer rede social, ele pode entrar em contato com o Senado, a gente vai checar essa informação e vai dizer para ele se isso é verdadeiro ou falso. Este ano, os brasileiros vão às urnas. A obrigatoriedade do voto é apenas para maiores de 18 anos. Mas e os jovens entre 15 e 17? Será que já tem consciência da necessidade do voto? Vamos ver na reportagem. Gabriela está no primeiro ano do curso de Sistema de Informações. Acabou de completar 18 anos e vai votar pela primeira vez. A jovem conta que não teve dificuldades para tirar o título de eleitor pela internet e fala sobre a importância de exercer o direito ao voto. Eu imagino que a importância já esteja na palavra democracia, a qual é composta por dois radicais latinos, demos, que significa povo, e queracias, que significa governo. Mas você acha que nós temos um governo para o povo, do povo, que englobe a maioria dos nossos interesses e realize da melhor forma possível? Se sua resposta for não, você tem muito o que expressar. E você pode e você deve expressar. Principalmente pela votação, que é um local onde a gente pode transformar o nosso governo, pode transformar a nossa qualidade de vida. A Alice também tirou o título pela internet. Só esperou completar 16 anos. Ela conta que desde criança tem vontade de participar do processo democrático. E explica o motivo. Os jovens representam uma grande parcela da população. Então é muito importante que a gente vote, porque a gente também faz a diferença. E é exatamente para essa turma, entre 16 e 17 anos, em que o voto é facultativo, que o Tribunal Superior Eleitoral está de olho. Em anos de eleições, o objetivo da Corte é incentivar o engajamento dos jovens na vida política do país, com campanhas e divulgações que estimulem a nova geração. O analista de enfrentamento à desinformação do TSE falou sobre a repercussão de uma das campanhas do Tribunal. A campanha do Tuitaz foi um sucesso. Atingiu mais de 88 milhões de pessoas num dia só. E a hashtag Rolê das Eleições foi compartilhada por várias celebridades e também pelos times de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, fique de olho. Se você for completar 16 anos até o dia da eleição, 2 de outubro, já pode tirar o título de eleitor e votar nas eleições deste ano. Ah, e o processo não tem custo, ok? É de graça. E não precisa de autorização dos pais. Você pode conseguir o documento sem sair de casa. É tudo feito pela internet. Mas, atenção, o prazo é até o dia 4 de maio. É só acessar o site do TSE, www.tse.jus.br, clicar em Autoatendimento ao Eleitor e depois em Atendimento ao Eleitor e Primeiro Título. Na própria página, já tem as instruções todas sobre como fazer esse alistamento. Mas, basicamente, é preencher um formulário com as informações pessoais e depois enviar as fotos dos documentos do eleitor. Mas é importante que essas fotos estejam legíveis. As escolas públicas de segundo grau têm até esta sexta-feira para enviar às secretarias de educação as redações selecionadas para participar do concurso Jovem Senador. 200 anos de independência. Lições da história para a construção do amanhã. Este é o tema de redação do concurso Jovem Senador 2022, que volta depois de dois anos suspenso por causa da pandemia. Realizado desde 2008, o concurso premia um estudante de cada estado brasileiro e do Distrito Federal com uma vivência de sete dias trabalhando como um senador em Brasília. As redações selecionadas pelas escolas têm que estar nas secretarias estaduais ou distrital de educação até o dia 25 de março. Em cada estado, são selecionadas três redações que chegam ao Senado até o dia 13 de abril. A redação vencedora de cada estado deve ser anunciada até o dia 6 de maio e os três primeiros colocados nacionais vão ser revelados no dia 11 de maio. Os selecionados chegam à Brasília no dia 26 de junho e ficam na capital até 1º de julho. Depois que a gente ganhou, teve a oportunidade de ir à Brasília, nós percebemos que o jovem senador vai muito além do que só aprender a escrever uma dissertação argumentativa, mas sim desenvolver o senso crítico em toda a classe estudantil. E isso foi algo muito relevante, inclusive, para nós, professores, porque nós também percebemos o quanto precisamos desenvolver essa visão crítica acerca da política, da sociedade que nos cerca. Além de passagem, hospedagem e transporte para as atividades em Brasília, cada um dos jovens senadores ganha também um notebook. Os estudantes viajam acompanhados dos professores que os orientaram no concurso. O regulamento e outras informações estão na nossa página senado.leg.br barra jovem senador, como aparece aí no seu vídeo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br barra tv. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto